o mateus então é pessoal tá chegando em manaus roche reencontro então é entre mateus e a isabele o casaco é bonitão casaco não tô falando muito alto porque tem um tem gente aqui do lado que também tá desculado pra ver o pessoal e parentes povo muito caloroso coisa mais querida agora ajeitando prepara para manaus também e gostei muito de manaus muito muito mesmo cidade incrível tem que reclamar e aí tio luciano e aí tá senhor tudo jóia abelio garantidos aqui compartilhar com vocês que eu tô levando pra lá e aí e aí o jeitão tripé aqui peraí tô meio gripado mas é mais alergia do que gripe e aí peraí batei pra lá velho e aí a minha junca a esquina vai ver que não parece e aí e aí A ver, vai ver a gaúcha.